Hoje eu partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai soltar o que eu quero Com o pé da chica, com a vida da minha luna Só no pé da chica, se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guardar, não tem que ser vacilado O nosso caso acabou Oh, 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 o, 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 o Un amigo que há de consigla De onion normal para ti meu coração Oh, 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 o, 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 o Hablando de tudo, tem muito obrigado Pra ti já não vai Tu me partiste meu coração How, ai meu coração E no amor, não há problema, não, não Agora eu posso regalar E aqui, e aqui Um pedacito atrás da minha vida Só um pedacito Tchau, tchau Eu não sei falar muito bem em português Mais quero aprender Eu não sei falar muito bem em português Eu não sei falar muito bem em português